Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Feliz Natal, rapaziada Hoje aí, você que já ganhou aí seu presente Você que já curtiu suas gemas de repente Pediu umas geminhas de Natal Aproveite o dia, irmãos Fique com a sua família e curta muito Que é isso daí que vale, irmão Então é isso daí, rapaziada E vamos hoje dar risada Porque Natal é época de ficar tranquilão Dar bastante risada, rachar o bico Curtir, né, rapaziada? Então, bora lá Vamos dar um pouco de risada com as cartas mais engraçadas Do concurso de criação de cartas do Clash Royale Então, partiu! Primeira carta é a corredora, mano Já imagina que loucura Olha esse corredor com essa peruca, irmão Que loucura É óbvio que eu não vou falar quem criou as cartas Pra não ser zoado e tal Mas você aí que fez Teve uma criatividade muito louca Olha essa cabeleira no corredor, mano Tropa rápida de corpo a corpo Que alveja construções e pode pular sobre o rio Veio para a batalha Atendendo ao chamado de outro corredor E possui o charme bastante chamativo É a cabeleira, né, irmão? É a cabeleira da corredora Muito louca a corredora, mano Olha que loucura, mano Olha a rapaziada metendo peruca no corredor, mano Que que é isso, mano? Bom, vamos lá para a segunda carta Que é... Tem muita coisa boa, mano A segunda carta é o... Chinelo mágico da mamãe Chinelo mágico da mãe Não importa o quanto você corre e se esconda Ele sempre irá te acertar, mano Olha que viagem, mano Que loucura Chinelo mágico da mamãe Chinelo mágico da mamãe voa E agora a descrição é o melhor, cara Super mira da mãe 150 Havaianas na cara 300, mano E distância Pega 8 mil, moleque Que viagem louca, irmão Que viagem louca, mano Muito top, né? Cara, que doideira Vamos lá Vamos para a próxima carta de... Mano, criatividade, você é louco Próxima carta Terceira carta aí A carta Catra É o Catra level 4 ali, rapaziada Uma carta lendária e muito difícil de ser achada Esta carta pode engravidar todas as mulheres da arena E faz um exército de filhos para derrotar seu adversário Mano Mano do céu Faz um exército de filhos para derrotar seu adversário Não acredito, mano É a carta do Catra, irmão É a carta do Catra, mano Que viagem, mano Que viagem Bora lá Próxima carta aí Litro de pinga nível 1, mano É o litro de pinga nível 1 Basta só um pouco para pegar todos Mó viagem, mano Olha essas ideias Cara, tudo isso que vocês estão vendo Foram mandados para a gente aqui No concurso Para mim e para o Lucas Naquele concurso Que a gente premiou as melhores cartas Do Clash Royale Isso chegou para a gente, mano Isso chegou para a gente, mano Que loucura, né, cara? Olha que loucura Próxima carta aí Vamos lá É hora do show É a carta do Bambam, mano É a carta do Bambam É hora do show Lendária, moleque E vamos para a próxima carta aí Level 1 É o energético O energético Quando um pouco de fúria cai em seu copo de elixir negro O elixir se transforma em um energético Muito poderoso Quando um bárbaro toma uma mísera gota desse energético Ele vira um bárbaro de elite Pronto, descobrimos Pronto, descobrimos aí Bomba Os bárbaros de elite foram criados Por conta de beber o energético Mano Que viagem Duração 15 segundos Melhorar 60% Na tropa aí Puta que doideira, cara Olha as loucuras que os caras inventam, mano Que que é isso, mano? Level 1 É o energético Próxima carta Vamos lá Próxima carta É o espírito elétrico Ah, mas aí você fala Ah, espírito elétrico Olha essa descrição, mano Era uma vez um espírito de um eletricista Sim, um eletricista É, cuidado Esse espírito paralisa e ataca seus inimigos, mano O cara, imagina a cena O cara era um eletricista Aí ele morreu Ele virou espírito elétrico E veio pro Clash Royale, né Pra fazer a zoeira na batalha, né, mano Que loucura, mano Olha que viagem Que doideira Bom, vamos aí Próxima carta É o level 1 O portal A ideia é boa Mas olha isso, cara Bom, vamos lá Dois portais mágicos Colocados em quase qualquer lugar da arena Quase? Por que quase? Não faz nenhum sentido Mas teletransporta tropas Não entendi a descrição Mas olha essa imagem da carta É tipo Tem dois anéis E aí tem tipo lá Uma plaquinha de banheiro E o molequinho tá segurando o saco ali Tipo, correndo pra fazer xixi, tá ligado? Ah, eu vou fazer xixi nas calças Correndo pela trans... Mano Teletransporte aí pra fazer xixi, mano Próxima carta aí A próxima carta é O Bobo da Corte, mano Level 1 Level 1 Lendária Ele distrai seus adversários com suas palhaçadas E tira a vida deles ao pouco pelo riso, mano Imagina na batalha Você coloca... Vou colocar o Bobo da Corte agora, irmão Coloca o Bobo da Corte Aí ele começa a fazer as bolinhas Dá a ponta cambalhota Uma doideira Começa todas as tropas Rachar o bico ali Na batalha E aí você ganha Porque você vai tirando vida deles E tanto eles riem Fica lá rindo, rindo, rindo Até morrer de rir Mano, que viagem, cara Que viagem O pessoal tem muita criatividade E a última carta aí Não, é penúltima Acho que é penúltima Level 5 É internet Tiff É, moleque Ah, vai pensando Esse carinha surge do nada E derruba a internet do inimigo Fazendo com que você vença a partida E aí a imagem é um maluco roubando um celular Tipo um iPhone ali, ó Um ladrãozinho roubando um iPhone e tal E a ideia é que você vai... Colocou na batalha A internet do amigo cai Você coloca na arena Essa carta A internet do maluco cai Você ganha Já era Mano, que viagem Que viagem E vamos lá A última carta Agora sim A última carta O porcão Um porco correndo pela arena Em busca das torres Cuidado Ele pode ser fatal Como assim, mano? Ele pode ser fatal Por estar correndo pela arena Em busca das torres E a imagem do maluco ali É um porquinho dançando Tá ligado? Beleza, beleza Cara, que viagem Essa molecada tem uma imaginação louca Imagina eu recebendo tudo isso daqui Eu e o Lucas rachando o bico Dando risada com isso daqui Lembrando que isso aqui é 10% do que eu recebi, né, mano? Do que eu recebi de zoeira Tô querendo dizer Porque, mano, foram mais de 4 mil cartas Que a gente recebeu Mas foi isso, rapaziada Queria compartilhar com vocês essa doideira Que foi muito engraçado Foi muito engraçado Fazer esse concurso Tem muita coisa legal Eu vou trazer mais algumas coisas legais aí Respeito a essas cartas E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Porque foi muito top, realmente Fazer esse concurso E eu queria trazer pra vocês Essas cartas mais engraçadas E resolvi trazer um dia Que todo mundo tem que dar risada É um dia importante Um dia feliz, beleza? Então é isso, rapaziada Tá vendo esses dois vídeos aqui, ó? São os dois últimos vídeos do canal Se você não viu ainda Essa é a hora de entrar Deixar seu like Ah, deixa o seu like nesse vídeo também Pra fortalecer, mano Quero ver bastante like aí E esses dois canais aqui, ó São o de cima novo canal O canal de React Acho que vai ter vídeo hoje também E aqui embaixo O canal Bruno Clash Então, se você não é inscrito Se inscreve agora Tamo junto Um abraço Fui! Tchau! Tchau!